Todos sabem do meu compromisso com a responsabilidade fiscal e não acho que responsabilidade fiscal e social são coisas distintas, elas andam juntas e são necessárias. Eu lamento alguém dizer que é a favor de 600 reais, mas não em relação a 150 reais por criança, porque aposentado ganha menos. Nivelar por baixo num país que tem 46% de crianças passando fome, 46% das nossas crianças, crianças brasileiras, estão na linha da pobreza no Brasil. Eu quero dizer que se for para nivelar por baixo, então vamos nivelar o nosso salário. Alguém que ganha 30 mil reais, dizer que não tem condições de garantir 150 reais, acho injusto, garantir 150 reais para as crianças, isso estava no meu programa de governo. Perdi a eleição, mas 5 milhões de brasileiros votaram em mim. Então chomem esses 5 milhões e os brasileiros que votaram no Lula. São essas pessoas que votaram este programa de governo.